Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim abrir Fidgetois Bag, mas antes deixem o seu like, se inscrevam no canal e me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E pessoal, a meta desse like pra ter mais um desse vídeo é essa 600 likes! Então agora bora abrir! Fidgetois Bag, que vem no pacote e que tem aqui dentro um Fidgetois, raro, raro e comum. Então agora bora abrir! Gente, eu vou escolher um aqui, vou abrir esse primeiro, então vamos lá! Aqui tá a tesoura, então vou cortar aqui. Gente, olha que legal! Vamos abrir o primeiro, agora vamos abrir. Esse aqui é o comum, vamos abrir o vermelho, então o comum. Olha, gente! Veio dois Puppets! Que top! Esse aqui é comum, então agora bora abrir o raro. Ah, gente, eu gosto de raro. Olha isso! É um squish, ele é muito bom. E agora bora abrir o ultra raro, que é o que eu mais quero, porque ele é ultra raro. Não é nem raro e nem comum, é ultra. Eu não acredito! Esse é o cubo infinito! Olha que top! O cubo infinito. Gente, o nosso primeiro pacote, a gente ganhou esses Fidgetois. E comentem qual vocês mais gostaram, eu gostei mais desse. Vou agora abrir um grande. Só vem dois. Gente, esse aqui só vem dois! Não é possível, vamos abrir. Vamos abrir esse aqui primeiro. Esse aqui é o comum. E não veio o raro. É isso aqui, olha, gente. Esse negócio. Gente, o próximo que eu vou abrir é o ultra raro. Olha isso, gente! Que legal! Veio dois! Então esse é mais que ultra raro, é o legendário. Olha isso! Veio um monte de fidgets. O primeiro é esse pop-it. Tá? E daí? No segundo pacote conseguimos dois. É legendário, porque veio dois, então é legendário. E esse aqui, ó, comum. Então vamos lá. Gente, agora o próximo é esse aqui. Vamos abrir. Olha! Cheiroso, tá, gente? Nossa, parece um squish. Não importa se agora vai amassar, né, gente? Porque... Nossa, esse aqui é duro. Não é squish, não. Esse aqui pode ser. Mas esse aqui, ó. Vamos ver. É uma bola. Eu acho que não é uma bola pequena, gente. E esse aqui é o... Que que é isso? Vamos ver, né, gente? Roxo é o raro. Então, esse aqui é o raro, pessoal. Vamos abrir o raro primeiro. Olha! Que top! Veio esse amarelo, esse verde, esse rosa e esse azul. Muito bom. Agora, bora pro azul, que é o comum. Esse aqui que eu tô em dúvida. É. Dói, eu acho. Se pegar. E esse aqui, ó. Esse aqui é bem legal. Parece aquelas bolinhas lá que... É bem macia. Porque parece um squish. Eu quero abrir esse primeiro, que é ultra raro, gente. Não faço a mínima ideia do que tem aqui. É o squish! Eu acertei! Squish de macaco! Muito bom. Olha isso. E dá pra você pendurar na sua bolsinha. O próximo é esse aqui, que eu tô em dúvida o que que é. Esse aqui é o comum. Olha que top! É muito bom de ficar assim, ó. Também fica assim. E, gente, foram esses que eu tirei. Pra provar que você assistiu até aqui, vamos lá no meu TikTok. E comentem no meu último vídeo a palavra raro. É bem fácil, né, gente? Então, vamos abrir. Eu gosto de rasgar a embalagem. Olha! O que é isso? É tão fino. Parece uma folha de papel. Isso aqui, não faz a mínima ideia. Isso aqui é um squish. Ou um stress ball. Nossa, isso aqui é muito bom mesmo no papel. E um barulho também faz bom. Vamos abrir primeiro esse aqui, que eu tô ansiosa, que eu não sei o que que é isso. Porque ele tá reto no troço. Esse aqui é o raro, tá? Olha! É um pop-ins! Combinou. Olha que bom é esse pop-ins. Muito bom. E olha que lindo ele é. Agora, olha isso! Gente, foi legal esse. Vamos ver. Esse aqui é o ultra raro. Todos estão combinando, ó. Roxo, esse. Gente, isso aqui veio. Dois ultra raros, né, gente? Deu erro. Tá meio maluquinha. Esse aqui eu não faço ideia do que é, tá? De verdade. É muito top. Como eu amo rarro da papel. Olha aqui, gente. Ele é muito bom. Olha, tem gente que mexe assim. Só que assim não é bom. O bom é assim, ó. E, gente, nesse último saquinho, continuamos esses vídeos. E não se esqueçam da meta de like 600. E um beijão e tchau, tchau!